Gente, é um nível de humilhação, uma foi sequestrada, estraga o casamento, quebra copo no braço da outra, não sei o que Põe a cena, põe 10 minutos de cena, não tem problema, a gente fica aqui até amanhã Quando a gente fala sobre uma novela icônica, é impossível a gente não lembrar de Avenida Brasil E agora eu durmo tranquila sabendo que eu não sou a única pessoa Porque o Avenida Brasil Sem Contexto Parte 1 foi um grande sucesso Por isso a gente tá aqui hoje pra fazer o Parte 2 Se você gosta de cultura pop, de react, sem contexto, esse é o teu lugar na internet Se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos que saem toda segunda, terça e quinta, feitos com muito carinho pra você, tá bom? Se quiser deixar um gostei também, o dedo não cai, eu juro, se quiser fazer o teste, a hora é agora Não bate na Mel Maia Ai, eu tenho que gravar minha tela, né, senão fica difícil Ah, a gente tá aqui quando a Ritinha ainda era a Mel Maia, quando ela era criança E eu acho que aqui a gente vai ver a Carminha sendo malvada com ela Olha ela sendo apenas uma criança, Pedro, brincando, inocente Ninguém perguntou, mas vou contar Quando eu era criança, eu chupava dedo Só que foi chegando uma idade que já era meu constrangedor E aí a minha mãe falou, vamos ao shopping, tu vais escolher um brinquedo E a partir do momento que você ganhar esse presente, você está proibida de chupar dedo Entre todos os presentes, dentro de um shopping, eu escolhi um caminhão de bombeiro Se minha mãe nunca atou naquela época Sabe de nada, inocente O que você tá fazendo, garota? Tô brincando Você não tá vendo que eu tô encaixotando tudo? A gente não vai se mudar daqui? A gente vai se mudar sim, eu já falei mil vezes, essa casa tá sendo vendida Eu acho muito engraçado ver criança com sotaque, mano A gente não vai se mudar daqui, ó Você vai me obedecer, garota Você vai me obedecer Eu queria tanto, tanto ver como que é a relação Tipo assim, como que era nos bastidores A Adriana Esteves com a Mel Maia, entendeu? Porque, pô, pra uma criança Eu não sei o quanto ela consegue realmente discernir Que a Adriana Esteves, tipo, é gente boa na vida real Só que ela é, mano, uma cobra, um monstro Quando ela entra em cena Eu não me vi como eu, eu me vi como uma personagem Eu senti pena de mim mesma Porra, esse daqui é o papel da vida dela, mano Não tem como Você não é nada, minha Você não é minha mãe Ela não deita Tá morta, enterrada Caralho Como falar com uma criança com uma didática de centavos, né? Embaixo da tela e as miocas já comeram todo o corpo dela Caralho As miocinhas todas comendo o corpinho da mamãe Então, caralho Agora tô eu aqui Caralho, Pedro E você me obedeça Só um parêntese, o pai dela era realmente o Tony Ramos, tá? Que no outro vídeo eu fiquei Ei, caralho Quando a tua mãe te olha com essa cara Tu tem duas opções Ou reza ou corre Resolveu me desafiar? E vou tacar ali um cinzeiro na sua cara Não, não, não Ela vai rasgar a boneca Ela vai rasgar a boneca Não, por favor, não Boneca que minha mãe me deu Por favor Vai dar ele na cara dela Que que é isso? É sopa? É purê? Mas, gente, o Tony Ramos também é um palermo, né? Eu não lembro o nome do pai da Nina Ele não percebe que a mulher dele é uma escrota com a filha dele? Pra vocês, o que é confiança de fato? Gente, ela vai bater nessa criança, meu Deus do céu Agora você vai apanhar Põe ela num karatê Não pode me bater Ele não vai saber que eu vou te surrar de toalha molhada Na dúvida, acredita sempre na criança Não vou me estender sobre esse assunto Mas, na dúvida, acredita na criança Caralho, bicho A cara dela mudando na hora, mano A cara dela mudando na hora Meu Deus, meu Deus Olha isso, Pedro Cinema Porra, cadê o resto da cena? Eu quero ver Não, o Tony Ramos devia ser muito idiota, mano Pra ele não perceber que a filha dele tava genuinamente assustada Eu não queria isso, né Que novela Cada vingança da Nina é pouca ainda pra cima da carninha No dia do seu casamento Maiara e Maraíza Simone Maraíra Lá vai ela A doida maluca Ah, é Ela casou Paralho, desbloquearam uma memória na minha cabeça agora, mano Eles casam no lixão E a dona... Não é Florinda, não, gente Lucinda A dona Lucinda Que faz a cerimônia de casamento deles Como pode Meu filho casando com essa víbora No lixão ainda Ninguém viu ela chegando, porra Isso acontece já bem mais pra frente da novela, né Ela já sabe que a Nina é a Nina Quer dizer, que a Nina é a Rita É tão confuso, Pedro Que até quando a gente tem contexto A gente já, de repente, não tem mais Olha isso Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu ela chegando Caralho, é Garrafa quebrando Vi ela batendo Granagem empenando Ela tava grávida Por que que eu tô a sensação de que o povo em novela tá sempre grávida? Cortou o braço Dela, né Que é um perigo, menina Completamente descompensada Dessa ideia Não tem um rivotril pra dar jeito na Carminha De repente tão casando De repente tão tendo que ir pra emergência O seu Albieri Não ser o nome do ator Pra mim ele é o doutor Albieri do clone Eu consegui Eu fiz um clube Ele é pai dela? Eu sou culpado de toda essa desgraça Ele é pai dela, ele é pai dela Meu pai Meu pai Pô Que isso? Você é o pior deles Eu vendo que você continua a mesma Eu não lembro se ele era vilão ou não Vou ficar calada antes que eu queime meu filme aqui no Cinco Contexto Porque até agora eu tô brilhando, tá? É o metade Cinco Contexto, né? Porque eu assisti a novela Então eu acabo lembrando de muita coisa Mas esse aqui eu não lembro Não lembro qual que era a dele Eu desisto de você, Carminha Agora? Ah, pra desistir dá tempo É a tua chance de escapar dos teus erros Pai Porra, tia Lucinda Deixou ela chegar Ela... A Carminha anda meia maratona Até chegar na Nina Ninguém faz nada Ninguém fala nada Ela corta o braço Da Nina Deixa a menina Passando mal Plana festa de casamento Aí agora ela vem Não, chega, cansei Tia Lucinda, me poupe também, né? Olha, o clima sombrio na nossa Ixi, essa novela era muito boa, mano É que essa história vai de fim Quando? Ixi, só depois de uns 200 capítulos, tia Lucinda Que o negócio era longo Cena digna de filmes de terror A Avenida Brasil tinha Pra quem não assistiu, tá? O primeiro, eu vou até deixar o link aqui no card Assiste porque tinha cenas incríveis lá Inclusive a cena que a Carminha enterra a Nina viva Que ela tenta enterrar Ela chega a enterrar Eu já não lembro mais de nada, gente Não lembro que qual, não sei Foi sequestrada, Nina? Porque tudo acontece também, né? A menina foi sequestrada Pelo Max Tá presa Menina, ela foi dopada? Ela foi dopada, Pedro, eu acho O que é isso? É outra pessoa? Que isso, gente? É o Max Ele tava dormindo esse tempo todo? É, foi um pesadelo Meu Deus do céu Foi um pesadelo Foi um pesadelo Tá, 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 tá Não foi um pesadelo, Pedro Ela mata o Max? Que é isso, menina? Que eu não lembrava disso, não Ele não morre num negócio de uma lancha? Mas o dono da lancha é o cabeça branca Caralho, a puta É muito foda Porque a novela acabava sempre num clima tenso E do nada entrava um cudo Impressionante Gente, o Max não morre num acidente Numa lancha? A Carminha, né? A Carminha que mata o Max? Não, porra Ela acha que ela mata o Max E aí ele volta Que tem até aquela cena que ele entra na sala Que ela dá um grito Eu acho que a gente viu isso no primeiro Sem Contexto Eu não tô louca Ela está louca O arco de redenção que toda diva tem Arco de redenção? A Carminha não tem arco de redenção Ou será que não? Porra, ela termina a novela no lixão Verdade Mano, mas me desculpa Não existe arco de redenção pra essa mulher Podia acontecer o que fosse com ela, Pedro Eu acho muito difícil de justificar Dispite Eu ia achar umas porcaria que prestasse hoje Como pode uma única personagem viver tantas vidas Em apenas alguns capítulos? Uns 200 capítulos Tô falando contigo, velha Cadê você? A Lucinda era mãe da Carminha? Eu tirei isso do meu, né? Cadê você, velho? Tô aqui, Carminha Porra, ela tá bem vestida, fodida O que que aconteceu? Ela ficou rica? Uma surpresa aí pra você Mano, eu sei o que é a surpresa O Jorginho e a Nina têm um filho E o Jorginho leva a criança pra conhecer ela Mano O que que eu falei? Porra, vamos falar de drama, né? Grey's Anatomy não chega aos pés Do drama de Avenida Brasil E olha que isso é muita coisa A Carminha enterrou A Débora Falabella Viva Gente, é um nível de humilhação Uma foi sequestrada Estraga o casamento Quebra copo No braço Da outra, não sei o que Pra no final de tudo isso Eles ainda terem a nobreza De levar o filho Pra conhecer a avó deles A avó maluca Cara, isso é muito foda E a Nina que fala Essa é sua avó Porra da cara Põe a cena Põe 10 minutos de cena Não tem problema A gente fica aqui até amanhã Dá vontade de reassistir tudo Mas não posso, gente Tô assistindo dois animes Ao mesmo tempo Olha aqui A pilha de livro aqui Que eu tenho pra ler Eu quando abro O aplicativo do banco O que que eu falei? O que que eu falei dessa cena? Ué, eu achava Que eu tinha visto essa cena No primeiro Sem Contexto Entendo perfeitamente É... Sei como é Aconteceu, Carminha A gente também levou um susto Quando viu o Max Agora você tá tendo um drago Gente Então, eu acho que era isso mesmo, mano Eu acho que ela acha Que ela matou ele Numa lancha Ela, tipo, deixa ele numa lancha Joga ele no mar Sei lá o que que acontece Eu achei que você ia ficar feliz De me ver vivo Detalhe, tá? Pra gravar a situação Eles eram amantes Ah, gente Isso é tão Pretty Little Liars Eu odeio ver gente tomando banho Excuse me, why? Porque Essa frase ficou estranha, né? Parece que é uma coisa Que eu faço com frequência Mas eu odeio cena De gente no banho Porque tem tanta chance De dar errado Na maior parte das vezes A pessoa está nua O que me dá Mais aflição ainda Ninguém gosta de usar roupa Em público Mas sabe como é? É a lei Sabe quando tu tá na sala E aparece uma barata É um nível de pânico Se tu tá no banho Completamente pelada E aparece uma barata É outro nível de pânico Porque não sei Decorram nos comentários Decorram Descorram Nos comentários Justo na sua banheira Tá usando a jacuzzi Na frente dela Gente Depois de tudo isso Vai lá apresentar o neto Ela vai tentar afogar Ela vai tentar afogar a Nina Eu acho Aproveita E faz uma massagem Essa cena que vocês estão vendo Com essa trilha sonora Tava o Brasil inteiro assim Ninguém saia de casa Pra comprar um pão Quero saber quem matou o Max Ela vai tentar matar O que eu falei? Que ela ia tentar matar a Nina? Eu vou? Eu me livrei do teu pai Então é ela que arma Pra matar o pai da Nina Caralho Tony Ramos Isso serve pra vida Kátia Ah entendi A Nina foi inteligente Ela fingiu que já deu Né Quando na verdade Ela só tá prendendo a respiração Eu entendi errado então Assassina Assassino Meu Deus Tudo isso pelada Pelado Tá achando que eu tô louca? Cê ainda não viu nada Ritinha Caralho Depois dessa Só me resta pedir um gostei E falar pra vocês Que se quiserem A gente pode continuar Quer mais Avenida Brasil? Deixa um gostei nesse vídeo Que é assim que eu entendo Que a gente deveria fazer Um parte 3 Se inscreve no canal Pra mais Sem Contexto E cuidado com a doida Agora você vai ver com a sua da paz